Olá, meu sou a Nath do canal Ateliê Pontos da Nath e sejam bem-vindos novamente aqui no canal. Olha que lindo esse chaveiro que nós vamos fazer hoje. E é um chaveiro que tá viralizado, viu? Lá no TikTok, no Instagram, você vê vários vídeos mostrando esse tipo de chaveiro aqui pra você pendurar na sua bolsa. Muito rápido e muito fácil de fazer. Eu vou deixar todos os materiais na descrição do vídeo e também vou deixar uma foto no final do vídeo pra facilitar, colocando também as medidas finais desse chaveiro. Vamos lá? Então, aqui a gente vai começar fazendo o anel mágico e utilizando a cor que você escolheu pra ser o miolo da nossa flor. Então, aqui eu faço o anel mágico e vou trabalhar seis pontos baixos aqui dentro. Então, eu venho dentro do anel mágico e faço seis pontos baixos. Feito os seis pontos baixos, com o fio aqui do começo eu fecho o anel mágico. Faço um ponto baixíssimo aqui pra fazer a união dessas duas pontinhas. E a próxima carreira nós vamos trabalhar seis aumentos. Então, cada ponto que a gente fez aqui, eu vou fazer um aumento em cima. O aumento são sempre dois pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Então, aqui eu fiz um aumento, no próximo eu faço outro aumento. E vou fazer essa sequência por seis vezes, que é toda a nossa carreira. E esse daqui já é o meu último aumento. E totalizamos aqui, no final ficamos com doze pontos baixos. Faço um ponto baixo aqui no próximo ponto. E coloco o meu primeiro marcador aqui pra dar início a esta carreira. Nossa próxima carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo e um aumento. O ponto baixo eu já fiz aqui, que é o que está com o meu marcador. Então, o próximo é um aumento. O próximo, um ponto baixo. E no próximo, um aumento. E eu vou trabalhar esta sequência até o final da carreira. Um ponto baixo e um aumento. E aproveita pra se inscrever aqui no canal, pra ficar por dentro de todas as novidades. E aqui no final da minha carreira, tô fazendo o meu último ponto baixo. E o último aumento desta carreira, que finalizamos com dezoito pontos baixos. Tiro meu marcador, não vou precisar mais colocar, porque a parte do miolo a gente já finalizou. Corta o seu fio, deixa um pedacinho pra arremate. Colocar aqui na agulha de tapeceiro. Pra encerrar aqui, ó. Eu vou pegar o meu fio que tá aqui na minha agulha. Deixa eu centralizar aqui pra mostrar certinho. Eu vou pular esse primeiro ponto aqui, que é o próximo. Eu vou entrar com a minha agulha de trás pra frente. Entro no próximo ponto. Puxo o fio aqui por cima. E aqui de onde tá saindo o meu fio, deste ponto, eu vou entrar no meio do ponto e jogar pra trás. Aqui a minha agulha, ó. Tô jogando ele aqui pelo meio do ponto. Pra gente passar esse fio por cima desse ponto. A gente faz um ponto fake aqui, que é pra poder fazer um acabamento, ficar certinho, sabe? Tentar fazer a base o mais redonda possível. Então, aqui, ó, esse fio e esse fio da frente aqui, esses dois fios, são esse que eu tô passando aqui na minha agulha. E agora, eu só vou fazer o arremate aqui atrás. Unir esses dois pontos aqui, esses dois pedacinhos de fio. E já cortar. Tá? Passei aqui por trás, ó. A minha base fica redondinha. Porque é o que a gente vai trabalhar agora fazendo as pétalas. Vou dar só dois nozinhos aqui e pode cortar o fio. A gente não vai usar pra mais nada. E essa parte aqui vai ficar uma de cada lado. Então, vai tampar esse arremate aqui. E agora, a gente vai fazer a pétala. Pra pétala, eu peguei outra cor aqui. Vou começar com aquele nozinho inicial. Só pra eu poder entrar ali no meu trabalho. Deixa aqui um pedacinho pra eu enganchar a minha agulha. Em qualquer local aqui desse ponto, dos pontos aqui, a gente vai entrar. Prende o seu fio aqui na agulha e puxa pra frente. Aqui, nós vamos subir sete correntinhas. Então, você segura o seu fio aí e vamos subir sete correntinhas. Pra fazer a pétala, são essas sete correntinhas. Agora, eu vou fazer cinco laçadas aqui na minha agulha. Então, eu dou uma, duas, três, quatro, cinco laçadas. No próximo ponto, eu vou entrar e vou tirando dois fios de cada vez. Então, eu puxei o fio aqui pra frente. Agora, eu vou laçando e tiro dois. laça, tira dois, laça, tira dois, laça, tira dois, laça, tira dois, e laça, tira dois, que é finalizando o ponto. Eu vou fazer novamente. São cinco laçadas na agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou entrar no mesmo. Dentro deste mesmo ponto, a gente vai fazer esse trabalho três vezes. Então, eu já fiz uma aqui, vou fazer mais outra vez. Entro no mesmo espaço, puxo o fio. Laço, tiro dois, 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 e aqui sobrou mais dois, que é pra finalizar o ponto. Fiz o meu segundo. Mais um. São três dentro do mesmo ponto de base. Finalizei aqui, ó. Essa primeira parte, né? Não finalizei a pétala. Então, estão vendo aqui que eu tô com três desse ponto alongado dentro aqui do mesmo ponto de base. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer mais três. Então, eu fiz três aqui, e no próximo ponto, vou fazer mais três pontos alongados. Então, eu vou fazer mais três pontos alongados. Então, aqui, eu fiz agora mais três no próximo ponto. Então, eu tô com três pontos alongados em um ponto aqui. E aqui, agora, eu fiz mais três no próximo ponto. E pra gente finalizar a pétala, eu faço sete correntinhas. No próximo ponto, eu entro aqui e faço um ponto baixíssimo. E já tá encerrada essa primeira pétala. Pra gente dar sequência, a gente vai subir sete correntinhas. E vai fazer a mesma sequência. Cinco laçadas na agulha. No próximo ponto aqui, ponto alongado, três vezes. São três em cada ponto. Fiz três aqui dentro do mesmo ponto. No próximo ponto de base. E vou fazer mais três no próximo ponto. Quando escapa, eu começo tudo de novo. Escapou ali o fio. Venho aqui, dou a laçada novamente. E começo a trabalhar. Vou fazer mais três no próximo ponto. Fiz mais três no próximo ponto. Vou finalizar a pétala fazendo sete correntinhas. No próximo ponto, eu entro e faço um ponto baixíssimo. E pra fazer a próxima pétala, eu já subo sete correntinhas daqui mesmo. E assim, a gente vai trabalhando toda a volta. Fazendo ponto alongado no próximo ponto. São três. Depois, mais três aqui. Faz correntinha e encerra no próximo ponto com ponto baixíssimo. Sobe correntinha e vai fazendo isso toda a volta. Eu vou fazer aqui. E na hora que eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Aqui, eu já tô fazendo o meu último ponto alongado aqui da minha última pétala. E se você não sabe, esse chaveiro aqui, ele viralizou, tá? No TikTok, viralizou no Instagram. Tá super em alta. Então, você já aproveita correr pra fazer aí. Pra vender pras clientes. Ou colocar de brinde quando compram alguma bolsa, alguma peça. Porque ele tá super em alta. Então, já corre fazer vários coloridos. Então, aqui, lembrando que eu fiz três pontos alongados dentro de um ponto de base. Mais três pontos aqui dentro deste ponto. Vou fazer sete correntinhas. E vou encerrar dentro deste ponto baixo aqui, dessa primeira correntinha que a gente começou o nosso trabalho. Tá vendo aqui ela? Então, eu vou entrar aqui, vou fazer um ponto baixíssimo dentro deste ponto aqui que a gente começou. Onde a gente deu o início do nosso trabalho. Entro aqui. Deixo um pedacinho de fio só pra arrematar. E aqui, a gente finalizou com seis pétalas. Então, se essa daqui for a sua segunda flor, eu não vou cortar ainda o fio aqui. Porque a gente vai precisar de duas peças iguais. Então, você vai fazer uma primeira pétala e vai cortar do fio normalmente. Essa aqui é a minha primeira. Porque pra fazer esse chaveiro, a gente vai usar duas peças dessa daqui. Pra costurar uma de costa com a outra. Pra poder ficar bem bonito. Então, aqui. Eu já tenho uma peça pronta, que eu já deixei aqui. Esta segunda, eu vou cortar, só que eu vou deixar um fio bem longo. Porque a gente vai ter que fazer toda a costura dessas duas peças juntas. Então, aqui. Pra fazer a costura, mais o cabinho aqui de chaveiro, né? Mais a alcinha que a gente vai usar pra segurar na bolsa. Eu vou deixar aproximadamente três metros de fio. Três metros e vinte. Mais ou menos por aí. Eu já fiz a soma aqui. Comigo, três metros e um pouquinho já deu o suficiente. Então, eu vou cortar um pedação de fio aqui. E você que tá assistindo este tutorial de flor maravilhoso. Já vou deixar aqui como sugestão pra você fazer também este chaveiro de coxinha. Olha que amor. Que coisa mais fofa que ele é, não é? Muito fofinho, né? Ninguém resiste. E quem não ama uma coxinha, né? Se você ama uma coxinha, já deixa aqui nos comentários também. Falando qual que é o seu favorito. Se é uma coxinha de frango catupiry, ou se é uma coxinha de carne mesmo. E eu vou deixar o link aqui pra quem quiser clicar e já assistir esse tutorial aqui também. Então, eu tô aqui com meus três metrinhos de fio. Aqui eu coloquei já ele na agulha de tapeceiro. Lembrando que a gente vai precisar de duas peças iguais. Então, a primeira você tira do fio. E a segunda é esse mesmo fio aqui que eu tava trabalhando. E que eu deixei agora um pedação pra fazer o arremate. Vou jogar ele aqui pra trás. No começo, vai ser um pouquinho chato essa costura. Porque tem bastante fio pra ir puxando, né? Então, tem que tomar cuidado pra ele não embolar. Porque ele sempre dá um nozinho aí se você puxa de uma vez. No caso aqui, acabou de acontecer isso. Ô, meu Deus! Não pode puxar forte, que senão ele dá nó e depois ninguém tira, né? Mas esse fio só vai ficar comprido aqui agora no começo. Logo, a gente vai costurar aqui e ele já vai diminuir bastante, porque a gente vai fazer correntinhas. Então, aqui eu só joguei pra trás o fio pra gente começar a costura. Então, o que que a gente vai fazer agora? Pego a minha outra peça. Aqui a minha outra peça. A gente vai unir costa com costa. Então, aqui você vai ver a sua costa, que é onde a gente arrematou aqui o fio. E colocar costa com costa. E aqui a gente vai costurar as pétalas. Então, já dá uma ajeitada aí nas duas... Dos dois lados. O meu fio eu coloquei pra sair aqui por cima. E agora, a gente vai trabalhar nas correntinhas. Lembra que a gente sobe correntinha aqui, depois faz ponto alongado e depois desce correntinha aqui. O que a gente vai costurar vai ser só pegando correntinha. Então, eu vou fazer a união aqui com o dedo. Seguro fixo. Tá vendo que ele já mostra aqui, ó? Correntinha desse lado e correntinha deste lado. A gente vai pegar uma alcinha. Então, é a alcinha que tá aqui pra cima. E aqui pra cima. Pegando uma de cada lado sempre. Então, eu pego uma de cada lado. Puxo o fio. Puxa com cuidado. Puxa com cuidado. Ali, primeira costura. Próxima correntinha. Como a gente fez as duas peças, elas são iguais? As correntinhas vão ficar praticamente uma do lado da outra certinho. Então, a gente só vai passando a agulha assim. De um lado pro outro. Só pegando uma alcinha de cada correntinha. E de cada lado aqui da flor. Próxima correntinha. Esse monte de fio só vai ficar assim agora, tá, gente? Aqui em cima ele já vai diminuir bastante. Já vai facilitar a costura. Também fazendo aqui com restrição de tamanho aqui. Porque eu não posso esticar muito o meu braço. Também parece um pouco complicado. Mas, na hora que você estiver aí na sua casa. Você não vai precisar ficar aqui no espacinho pequeno. Então, facilita na hora de puxar o fio. Só pegando. Tá vendo aqui as correntinhas? Eu pego uma alcinha daqui. E pego a alcinha que é do outro lado da minha flor. Uma alcinha aqui, uma alcinha ali. E aí E aí E esse chaveiro ele é tão legal de fazer que eu já fiz de várias cores Vou mostrar pra vocês aqui todos os modelinhos que eu já fiz dele É tão gostosinho de fazer Que aí você quer fazer de todos os tipos de cor Então aqui ó, eu cheguei praticamente aqui no meio da pétala Eu costurei até aqui O próximo ponto eu já vou pegar pra fazer correntinhas Pra gente fazer a nossa alcinha Igual eu mostro aqui ó Tá vendo aqui? Eu já trabalho a alcinha com esse mesmo fio Então aqui eu passei até a parte de cima da pétala Tô até aqui Nesse próximo eu entro pegando as duas correntinhas inteiras Deixa eu ver se tá mostrando aí na câmera E vou puxar o meu fio e vou subir agora 60 correntinhas Fiz aqui 60 correntinhas Se você for querer uma alça menor ou maior Esse aqui Antes lá onde a gente deixou o fio Se for fazer maior do que essas correntinhas Preciso deixar mais fio na hora de você cortar pra fazer a costura Se for fazer menor Essa quantidade vai dar e vai sobrar um pouquinho mais no final Então eu fiz aqui 60 Volto na minha base Faço um ponto baixíssimo Dentro aqui do mesmo ponto que a gente subiu as correntinhas Então eu entro aqui e faço um ponto baixíssimo E aqui eu vou puxar esse mesmo fio Já vou tirar da minha agulha aqui Vou puxar esse fio Ó o tantinho que sobra pra gente fazer a costura Por isso que eu falei pra deixar bastante fio Porque na hora que faz as correntinhas Sobra menos fio E agora facilita pra continuar a costura por toda a nossa flor E aqui agora eu vou continuar fazendo aquilo que a gente tava fazendo Pegando uma alcinha De cada uma das pétalas E fazendo a costura Tá vendo? Aqui ele vai ficar O nosso fiozinho aqui de chaveiro De pendurico E agora eu vou continuar pegando Uma alça de cada correntinha E fazendo a costura E isso aqui você faz muito rapidinho Nossa Parece que é meio demorado Mas é super rápido Na hora que você pega a prática ainda Mais rápido ainda E aí Ó aqui A gente tá chegando já no final da pétala Não precisa ir até lá embaixo e tal Aqui chegou aqui embaixo Eu tô aqui com o meu fio Eu já pulo pro próximo Pra próxima pétala Então eu entrei Eu fiz ali a minha costura E já venho aqui pra próxima A próxima é aqui Já pega aqui E continua E aí vai indo De pétala em pétala Dando a volta aqui Em toda a flor Sem pular nenhum Tá? Pra você ficar com a tua flor Com a tua pétala bem bonitinha Vai indo Pegando E a gente faz isso Por toda a volta Então aqui eu vou ir terminando Vou fazer toda a volta Lembrando que é sempre a mesma coisa Em toda a volta aqui Na hora que eu tiver aqui no finalzinho Eu volto com vocês Uma dica aqui que eu lembrei de falar É pra você reparar Se na hora que você tá fazendo a junção Se você tá pegando realmente A parte aqui das correntinhas Porque às vezes ele fica dobrado pra frente Assim E aí você começa a pegar A parte que é da pétala Que é aquele ponto alongado E aí a tua peça Depois na hora que você finaliza Você vê que ela vai tá errada Porque a parte da correntinha Vai tá aqui pra frente Então sempre vai ajeitando a pétala Pra ficar correntinhas Com correntinhas Pra você ir pegando Toda a volta certinho Das correntinhas Aqui eu já tô quase finalizando E eu já tô chegando aqui No final da minha costura Dessa pétala E quando o fio enrola assim No finalzinho ele começa a dar uma enrolada Deixa a agulha pendurada No fio Que daí ela vai rodando E acaba Tirando esse Essas enroladinhas Que fica dando no fio Que às vezes atrapalha também Cheguei aqui No final do meu trabalho Vou só arrematar o meu fio Eu já deixei um outro fiozinho aqui Pra poder costurar os dois juntos Lembrando que a gente não coloca enchimento nessa flor aqui Ela é só a união mesmo Das duas peças que a gente fez São duas peças iguais Que a gente costura E deixa elas junto E aí ela acaba ficando grossa Né? Assim, tipo Ela fica fofinha Mas não tem enchimento Não tem nada É só mesmo as duas flores que nós fizemos Eu vou mostrar aqui pra vocês Uma que eu fiz com Fio soft também Esse daqui que eu tô trabalhando É o algodão Fio de algodão normal Aquele fio de amigurumi Tradicional Mas eu também fiz com fio soft Pra ver como é que ficava E aqui, ó Tá finalizado A nossa flor maravilhosa Eu deixo um pendurico grande Que é pra poder prender na alça E passar ela por dentro, sabe? Aí você dá aquele nozinho E ela fica pendurada Gente, tá muito em alta essa flor Então já aproveita pra fazer ela bem colorida Olha aqui as opções que eu já fiz Essa daqui que eu fiz agora com vocês Essa daqui Este outro estilo Todas bem coloridas Faz elas aí de todas as opções Faz ela da cor Por exemplo Você vai fazer uma bolsa Que ela é marrom Faz dois tons de marrom Você vai ver como que vai dar um charme Maravilhoso pra sua peça E essa daqui É a que eu falei que eu fiz com fio soft Olha a diferença Deixa eu pegar aqui Você consegue ver A diferença de Essa daqui ela fica parecendo uma pelúcia mesmo Ela é bem fofinha Dá um pouco mais de trabalho Pra trabalhar com este fio Pra fazer aquele ponto alongado Porque às vezes fica Prendendo a agulha Nos fiozinhos Dessa linha aqui Mas também dá um resultado muito legal Aqui eu fiz diferente Que eu puxei aqui de trás Porque eu tinha esquecido De fazer a costura aqui na parte de cima Mas também é um chaveiro bacana Mas eu preferi trabalhar Com fio de algodão Ai Nath Eu quero usar O fio barbante Que eu tenho aqui Vai ser a mesma coisa? Não Provavelmente ela vai ficar Muito maior Do que esse tamanho aqui E ela vai ficar Mais grosseira também Não sei nem se vai dar Para as pétalas Ficarem assim Certinhas Talvez elas vão ficar Tão apertadas Porque o fio é grande É grosso né Tipo ele é maior Então eu acho que ela Talvez não fique Nesse formato assim De flor Que é tipo Uma florzinha chata Mesmo assim Achatada Com o barbante Talvez ela fique diferente Então você escolhe aí Qual cor que você vai trabalhar Qual opção que você vai querer fazer Aqui ó Tá vendo que eu gosto de roxo né Tem duas de roxo aqui Eu quero fazer uma de cada cor Quero fazer bastante variedade Para dar de presente mesmo Porque eu não trabalho Com vendas de crochê Mas eu amei isso daqui Para dar de presente Para as pessoas Acrescentar ali Em algum presentinho Que você está dando Vai ficar maravilhoso E para quem quiser também ó Já mostrei aqui Tem esse chaveirinho de coxinha Que tem um tutorial Disponível aqui no canal Vou deixar o card aqui Para você clicar E assistir também Este tutorial maravilhoso E o vídeo anterior Que foi Deste chaveiro de flor Também ó Que ele é muito fácil E muito simples De você fazer Maravilhoso também É uma outra peça aí Que você consegue fazer Uma produção grande Para poder vender bastante Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Já aproveita Corre para fazer As suas flores Viralizadas Da internet Corre lá para fazer opções Já mostrar para os teus clientes E fazer muitas vendas Espero que tenham gostado do vídeo E até o próximo Tchau Tchau